Já parou para pensar que existe um oceano de oportunidades de negócios mundo afora? Afinal, somos apenas um dos 193 países da Terra e a B3 é apenas uma das dezenas de bolsas de valores em funcionamento. Então, que tal explorar as possibilidades, saindo da caixinha, expandindo as fronteiras e, é claro, os lucros também? Diversificar os investimentos é um dos quesitos essenciais para quem faz aplicações no mercado financeiro. Com a diversificação, você consegue melhorar o desempenho e diminuir a volatilidade total da sua carteira. É por isso que você deveria considerar investir em ativos que são negociados em dólar americano. Investido em dólar, você consegue de uma única vez diversificar geograficamente seus investimentos aplicando em empresas que estão espalhadas pelo mundo todo, mas são listadas nas bolsas norte-americanas. Inclusive, sabia que existem empresas que são brasileiras e abriram capital apenas nos Estados Unidos? É possível também ter diversificação cambial, o que evita de ficar exposto apenas ao real, que historicamente é uma moeda muito volátil. Outro motivo para investir em ativos em dólar é a possibilidade de ter na sua carteira empresas que são líderes de seus setores. Por exemplo, nos Estados Unidos temos o Vale do Silício, polo global tecnológico. De lá, saíram empresas listadas nas bolsas norte-americanas como Apple, Google, Meta, Intel e muito mais. Se você pretende ir para os Estados Unidos ou mesmo Canadá, Europa, Austrália para estudar, passear, passar uma temporada, o mais inteligente a se fazer é investir para viabilizar esse plano, mas principalmente investir em dólar ou outra moeda tão forte quanto, como o euro. Assim, você consegue fazer sua grana render e preservar seu poder de compra. Afinal, se você vai gastar em dólar, é melhor ter os rendimentos dos seus investimentos na mesma moeda ou em outra tão forte quanto, né? Investir em dólar também é uma boa forma de diversificar o risco país, aquele que está atrelado às decisões políticas e de mercado de um lugar. Por fim, em momentos de crises financeiras, países desenvolvidos como os Estados Unidos tendem a sofrer menos com a desvalorização de sua moeda e com o aumento da inflação. Mais uma vez, seus investimentos ficam mais bem amparados com essa diversificação. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal da Genial para receber alertas sobre conteúdos como este.